A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participou de audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais. Foram discutidas as diretrizes do governo para erradicar a pobreza absoluta no país. Veja como foi. Eu queria me colocar à disposição dessa Casa, da Comissão de Assuntos Econômicos. Queria agradecer ao senador Suplicy pelo convite e os demais senadores. Eu vou tentar ser breve, inclusive para dar tempo de podermos trocar impressões, receber contribuições das comissões. O plano, na verdade, vou usar uma parte importante do tempo, porque o plano é um plano bastante complexo, que busca dar conta das várias dimensões da extrema pobreza. Portanto, é um plano que enfrenta a agenda de renda, mas enfrenta também a agenda de serviços públicos e enfrenta a agenda de inclusão produtiva, que é uma agenda muito atual no Brasil de hoje, num Brasil que cresce, num Brasil que se desenvolve, num Brasil que gera emprego, que gera oportunidades para todos e que nós queremos que também gere oportunidade para essa população extremamente pobre. Mas é um plano para quatro anos, portanto, mais uma vez, queria nos colocar à disposição para receber contribuições. É um plano que nós queremos que possa estar tendo ajustes ao longo do próximo período, possa estar recebendo contribuições, possa estar ampliando seu escopo. A ideia central do Brasil Sem Miséria, a ideia que organiza o conjunto do plano, é que nós estamos num momento, como eu disse, num país que cresce, num país que se desenvolve, mas que não é natural para essa população, para esses 16 milhões de brasileiros que se encontram em situação de extrema pobreza, que eles possam estar se aproximando desse Brasil cheio de oportunidades. E que é fundamental que o Estado brasileiro possa apoiar, ajudar e garantir que essa população extremamente pobre possa acessar esse Brasil cheio de oportunidades, de serviços, onde a rede de serviços públicos cresce, um Brasil onde o Estado brasileiro tem conseguido ampliar suas ações e, ao mesmo tempo, a economia se desenvolve. Qual que é a ideia central, então, como eu estava dizendo? Como aproximar esse Brasil rico, que cresce cheio de oportunidades, com esse Brasil ainda com 16 milhões de miseráveis e isso não acontecerá naturalmente? Essa população precisa de renda, precisa de informações, precisa acessar os serviços públicos e o Brasil sem miséria é a mão do Estado chegando nessa população, que é uma população que precisa de apoio. Então, a primeira ideia central do Brasil sem miséria, a primeira ideia central do Brasil sem miséria é a busca ativa. Não é mais o pobre correndo atrás da ajuda do Estado, é o Estado chegando aonde a pobreza está. Nossa preocupação é garantir que o Estado, que esses 16 milhões de brasileiros não sejam mais uma estatística, que eles passem a integrar o cadastro único. Muita gente acha que o cadastro único é o cadastro que viabiliza apenas o acesso ao Bolsa Família. Não é verdade. É muito importante que o cadastro único possa estar sendo mobilizado pelo conjunto dos municípios para que a gente tenha acesso às informações dessas famílias, o que elas precisam, quantos membros são, tem pessoa com deficiência ou não, tem idosos, quantos estão em sala de aula, quais os serviços públicos que estão na sua proximidade e, portanto, que a gente possa estar atuando sobre esses 16 milhões nessas várias dimensões, envolvendo renda, envolvendo bem-estar e envolvendo inclusão produtiva. Bom, o primeiro dos eixos que nós trabalhamos é envolver aqui, aqui nós temos algumas imagens de busca ativa que já começou. Ontem, inclusive, nós já divulgamos alguns dos dados do Brasil sem miséria. Aqui nós temos vários exemplos, tanto indo na casa das pessoas, buscando as informações, fazendo o cadastro, quanto alguns exemplos de experiências, como a de Manaus, que as prefeituras estão usando os recursos do IGD para comprar veículos e organizar a busca ativa. Então, a ideia é que a gente, de fato, garanta que o Estado brasileiro chegue aonde essa população está. Nós temos dados já do mês de setembro do busca ativa. Vai lá, Israel. Do mês de setembro do busca ativa. Nossa preocupação é garantir que as 800 mil famílias que nós avaliamos, que estão fora ainda do Bolsa Família, até dezembro de 2013, sejam integradas no Bolsa Família no Cadastro Único, mas nesses dois meses e meio de trabalho nós já conseguimos incluir novas 180 mil famílias. A busca ativa envolve diferentes estratégias. Nós temos, por exemplo, nós estamos fazendo um levantamento nas cidades onde nós temos um subcadastramento, em especial no Sudeste. Nós estamos trabalhando com as empresas de concessionários de energia elétrica. Nós estamos trabalhando com o INCRA, com o Instituto Chico Mendes, buscando a população extrativista. Então, estamos organizando um conjunto de ações para encontrar essas 800 mil famílias e atualizar o cadastro. Então, essa é uma primeira informação que é uma novidade que nós anunciamos ontem, senador Delcídio. Pode passar, Israel. A outra informação importante que nós também já divulgamos, que foi um compromisso da Presidenta Dilma, no dia 2 de junho, já foi implementado e as famílias já estão recebendo, que é a ampliação dos benefícios de 3 para 5 filhos. Com essa medida, que é uma medida provisória publicada no dia 3 e que se encontra em avaliação aqui no Senado, 1,2 milhões de crianças foram incorporadas já ao Bolsa Família, certo? Portanto, ampliando o conjunto dos benefícios e atingindo fundamentalmente as crianças, que é o público mais vulnerável da população extremamente pobre. A nossa avaliação é que 40% desses 16 milhões são crianças. Essa medida provisória é 535 e essa medida implicará em 500 milhões quando a gente estiver pagando o ano cheio, já a partir do ano que vem. Uma outra medida que nós anunciamos ontem, que também faz parte do escopo do redesenho do Bolsa Família dentro do Brasil Sem Miséria, é garantir o que nós estamos chamando de retorno garantido, que viabiliza que as famílias que consigam melhorar a sua situação de renda, reduzir sua situação de vulnerabilidade, melhorando ou seu emprego, ou sua renda, ou melhorando seu negócio, possam pedir um desligamento do Bolsa Família e retornar de forma praticamente automática, facilitada para o Bolsa Família, garantindo aí que a gente tem informações atualizadas e, ao mesmo tempo, criando uma espécie de seguro dentro do Bolsa Família. Muita gente acaba não devolvendo o... a gente fala devolver o cartão, na verdade é que nem tem devolução do cartão, é um pedido de desligamento, as pessoas ficam com o cartão para a gente evitar esse custo a mais e garantir que também tem essa facilidade, mas essas medidas já estão operando a partir de ontem, tanto a ampliação do número de crianças quanto o retorno garantido. Uma terceira ação importante de registrar nesse momento também, aproveitando e fazendo uma prestação de contas, é que muitos dos estados brasileiros têm pactuado com o governo federal, garantindo uma complementação de renda ao programa Bolsa Família e, com isso, nós estamos conseguindo, na maior parte dos casos, que a gente cubra exatamente essa situação de pobreza e essa complementação de renda garanta que as famílias, do ponto de vista da renda, já saiam da situação de extrema pobreza. Então, nós temos aqui o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, GDF, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Acre em negociação, Amapá e Rondônia, já com uma pactuação bastante avançada e estamos negociando também com outros estados. Essa é uma medida importante, prevista e anunciada pela gente, pela Presidenta, no dia 2, e que já está em operação nesses sete estados, oito estados. Bom, entrando agora na agenda de inclusão produtiva, é importante ressaltar que o compromisso que nós anunciamos de 1,7 milhão de vagas para qualificação e capacitação, ela tem duas grandes novidades na nossa avaliação. A primeira delas é que, fora o próprio número, que 1,7 milhão de vagas para esse público é uma novidade, em geral, os custos de qualificação e capacitação que eram ofertados no Brasil eram para um público já com carteira de trabalho, um público já com experiência no mercado de trabalho, que não é o caso do nosso público, do Bolsa Família e do Cadastro Único, que são famílias onde a situação de empregabilidade é muito mais vulnerável, são pessoas que fazem bico, que não têm carteira assinada, que têm seu pequeno negócio, ainda é informal. Então, garantir vagas para capacitação para 1,7 milhão de pessoas é um anúncio inédito. Segundo, nós estamos reestruturando esses custos para que eles sejam adequados a essa população. E a terceira questão que é importante é que esses custos estarão casados com uma agenda de intermediação. A nossa ideia é que não haja mais qualificação e capacitação sem que haja uma aderência com o que existe de oferta de empregos e sem que se garanta também condições de empregabilidade para essa população. Então, a ideia não é só ofertar custos de qualificação e capacitação, mas garantir intermediação e garantir a colocação dessas famílias. Algumas ações. Então, também temos uma meta de formalização de 120 mil novos empreendedores organizados com o SEBRAE. O programa de microcrédito, que já foi lançado pela presidenta há poucas semanas atrás, e é toda a agenda de economia popular e solidária. Então, como eu tinha dito, nosso compromisso é a qualificação, nesses quatro anos, de 1 milhão e 700 mil pessoas. Algumas dessas ações já estão na rua, como é o caso dos editais que foram lançados, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, para a qualificação e intermediação de 50 mil, oferta de 50 mil vagas. Também do Pronatec, nós já estamos atuando, aguardando a aprovação do projeto de lei que se encontra aqui no Senado, mas toda a operação já está montada. Então, à medida que a gente tem o Pronatec aprovado, nosso esforço é garantir que essas vagas ainda sejam aproveitadas no ano de 2011, portanto, é fundamental conseguir aprovar isso ainda em tempo de ofertar os cursos em novembro e dezembro, até porque parcela dessa população é uma população que acaba trabalhando nos meses de dezembro, aproveitando a ampliação de oferta das compras de Natal e da dinâmica de final de ano. Então, a nossa ideia é poder ainda estar trabalhando com oferta de vagas e abertura de cursos ainda em 2011. E uma das ações que está já na rua é o que a gente chama de Mulheres Mil, é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos e MEC, com oferta de 100 mil vagas ao longo desses quatro anos. 10 mil vagas já estão sendo ofertadas em 2011. Aqui nós vemos tanto algumas beneficiárias em curso, que é um curso que já está acontecendo, e aqui são professoras em processo de treinamento para oferta dessas 10 mil vagas ao longo desse ano. Então, como eu tinha dito, o Brasil Sem Miséria está em franca operação, nós temos várias ações em desenvolvimento, a perspectiva hoje não só é apresentar o plano, mas dar conta dessas ações que já estão em curso. Uma outra ação também em curso são os editais para a economia popular e solidária, com oferta de ações para empreendimentos em vários estados e municípios. Então, nós estamos com editais abertos para estados, para municípios e editais abertos para catadores, para cooperativas de catadores, que estão sendo lançados ainda esse mês. Então, já dando conta também, já fazendo uma prestação de contas das ações que nós estamos em operação. Com relação a microcrédito e microempreendedor, uma das ações que a gente tinha se comprometido no dia 2 de junho era lançar um programa de microcrédito que atendesse este público, com linhas específicas para a população do Cadastro Único e para a população do Bolsa Família. Então, esse programa, ele, na verdade, além das taxas de juros que tiveram uma redução muito importante, ele tem duas grandes diferenças, que é ser microcrédito para a produção, isso não é oferta de microcrédito para consumo, é um microcrédito orientado para a produção e a grande diferença é que é um microcrédito com orientação. Então, os bancos, eles orientam o tomador de crédito para que a gente evite que essa população acabe se endividando, para que a gente possa estar tendo uma orientação para um crédito que tenha um retorno e para um crédito que seja bem utilizado. Casado com essas ações, nós temos uma parceria com o SEBRAE, articulada também com as ações de microcrédito, onde o SEBRAE, nós já identificamos 102 mil beneficiários do Bolsa Família, que também são microempreendedores e que recentemente se formalizaram. Este público vai ser um público priorizado pelo SEBRAE, para que a gente possa estar dando orientações não só na agenda de crédito, mas na agenda de empreendedorismo. Informações sobre gestão, informação sobre estoque, como melhorar seu negócio, como garantir uma qualificação do ponto de vista de otimizar as receitas, despesas, etc. Então, nós estamos nos voltando para a qualificação também desse público de microempreendedores com uma ação casada com o SEBRAE. Recentemente aprovada, semana passada, não é, doutora Ana? Bom, com relação à agenda urbana, vocês viram que ela, na verdade, nós mesmo sendo no final do ano, nós estamos tentando aproveitar os meses de outubro, novembro e dezembro e para nós é fundamental garantir a aprovação. Parte desses recursos está em aprovação aqui pelos projetos de lei de crédito extraordinário e crédito suplementar e parte, no caso do Pronatec, também em aprovação no Senado, mas nós estamos já com as ações em desenvolvimento para garantir que a gente possa estar aproveitando o ano de 2011. Com relação à agenda de inclusão produtiva rural, é fundamental que a gente destaque. Destaque, essa agenda, ela busca, assim como na agenda de inclusão produtiva urbana, garantir o aumento da capacidade dessa nossa população extremamente pobre. No caso da população urbana, nós queremos aumentar a capacidade com custos de qualificação, com orientação e, no caso da população rural, nós queremos ampliar suas capacidades e ampliar as oportunidades com assistência técnica. Então, a ação-chave nas agendas de inclusão produtiva rural é assistência técnica. Nós estamos ofertando assistência técnica para todas as famílias de agricultores familiares, começando com o Nordeste, que é onde se concentra a grande parte da população extremamente pobre no campo e, junto com a assistência técnica, nós estamos entrando com recursos de fomento, R$ 2.400, com sementes, muda a tecnologia, água para quem precisa, água para todos e luz para quem, nas localidades onde o luz para todos ainda não chegou. Então, a agenda central que eu queria destacar aqui é a agenda de assistência técnica. Nesse ano, nós já temos identificadas 53 mil famílias, então essa agenda já começou, nós estamos com os técnicos sendo treinados, nós já fizemos os editais que vão atender as famílias no Nordeste. Nós já temos 53 mil famílias identificadas que começam a ser atendidas. Esses técnicos hoje estão participando dos nossos cursos de capacitação, porque não nos interessa somente contratar os técnicos, nós queremos que esses técnicos sejam da região, conheçam a produção naquele pequeno território, naquela micro região, possam estar capacitados para atender esse público, que é um público especial, um público que tem muita dificuldade, um público que muitas vezes não sabe ler um documento da Embrapa, não sabe ler um documento da Conab, muitos não sabem ler e escrever, portanto você precisa de uma assistência técnica que tenha um olhar diferenciado para essa população. Então, esse aqui é uma foto também de um curso de capacitação que os nossos técnicos estão fazendo. Aqui já a foto dos nossos sementes que estão sendo distribuídas. Então, nós estamos com início de atividades em campo agora no final de setembro, com distribuição de sementes e o pagamento da primeira parcela de fomento, só lembrando, esse fomento vai ser pago em quatro parcelas, são R$ 2.400,00, pagos em quatro parcelas, a fundo perdido e essas medidas também, elas já iniciaram, mas elas dependem da aprovação da medida provisória 535, que está em tramitação aqui no Senado. Então, o fomento que começa a ser pago em novembro depende também da aprovação dessas medidas, mas nesse caso nós estamos com as ações na rua, os técnicos sendo treinados, deixando tudo pronto para, imediatamente após a aprovação, a gente já ter condições de ter essas ações sendo executadas em 2011. Portanto, não precisando aguardar a aprovação para que a gente inicie o trabalho. O trabalho já está na rua e as ações do Brasil Sem Miséria no campo já também estão sendo executadas. As ações são operadas pelo Ministério ou em porceria? Essas ações, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? As ações do Brasil Sem Miséria são todas em parceria, no Ministério da Integração, o MDA. Então, nesse caso, a contratação dos técnicos está sendo feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e o pagamento do fomento vai ser feito pelo MDS. Estamos dividindo mesmo as ações. E as sementes pela Embrapa, né? Nós contratamos a Embrapa, essas sementes desse ano já estão todas compradas, né? Nós já estamos começando a produzir as sementes do ano que vem. Então, segue em frente. No caso do Água para Todos, também com foco no Nordeste, mas é uma ação nacional como todas as outras. Nossa compromissão é executar 750 mil cisternas, né? Atender 750 mil famílias ao longo desses quatro anos. Dessas, 367 mil, portanto, mais da metade já estão em processo de licitação. Algumas dessas licitações, elas dependem da aprovação do projeto de lei, mas nós lançamos o edital condicionado à aprovação. Portanto, aqui também nós não estamos esperando que o projeto seja aprovado. Nós iniciamos os editais e no edital deixar claro que a gente só pode concluir, fazer o contrato à medida que os recursos sejam suplementados. Mas a ideia era se antecipar garantindo que as licitações possam estar sendo executadas e a gente ganhe esses três meses de tempo, né? Então, imediatamente depois do anúncio do Brasil Sem Miséria, a gente já começou a executar as ações. Então, nossa perspectiva, esse ano já dá início à construção de 367 mil cisternas. Lembrando que parte dessas cisternas nós vamos fazer pelo modo tradicional, como já vinha sendo executado pelo MDS. Uma parcela está sendo executada em parceria com o BNB, uma parcela executada em parceria com o Banco do Brasil. E nós temos uma novidade que é a licitação pelo Ministério da Integração para a compra de cisternas prontas, coisa que a gente não tinha feito ainda no Brasil, que vai garantir que nós possamos ter mais agilidade no processo de execução sem abandonar o nosso modelo de contratação de cisternas que o MDS vinha fazendo, mas garantindo que a gente possa experimentar essa nova modalidade. Se der certo, nós conseguimos ampliar e garantir essa execução também nos próximos anos. É um modelo com compra de cisternas prontas que vem sendo executado por outros países com um bom desempenho. Portanto, nós também temos uma expectativa muito grande de atender essas metas, exatamente porque estamos com quatro frentes diferenciadas. E aqui, lembrando que na metade da nossa meta, mais de metade da nossa meta, nós já estamos com editais na rua para garantir que essa meta seja atendida antes de 2014. Pode seguir. Uma outra agenda importante no caso do rural, das ações de inclusão produtiva rural, é o fortalecimento do programa de aquisição de alimentos. Esse programa tem sido uma das ações mais estratégicas para a agricultura familiar em todo o Brasil, garantindo não só que essas famílias tenham uma fonte de renda vendendo para o setor público, mas que eles tenham todo um processo de aprendizagem de como vender, como tirar nota, como se organizar, como se cooperativar. O compromisso da presidenta Dilma é ampliar o PA dos atuais 600 milhões para 2 bilhões em 2014. Nessa rota de ampliação do PA, nós pretendemos ampliar fundamentalmente as ações para a agricultura familiar extremamente pobre, que passará de 66 mil para 255 mil em 2014. Com isso, não só garantindo que a produção que nós estamos fortalecendo, com a medida que eu anunciei anteriormente, assistência técnica, distribuição de sementes, fomento, ela possa ser executada. Portanto, no caso do meio rural, nós estamos completando toda a rota de mercado, garantindo ampliação do conhecimento, recursos de fomento, sementes e agora entrando também com compras, garantindo que essa produção, esse aumento da produção, ela possa ser executada e possa ser finalizada. Então, aqui destaco mais uma vez o que isso é um compromisso de campanha da presidenta Dilma, que nós estamos executando dentro do Brasil Sem Miséria, mas para além das compras públicas, o Brasil Sem Miséria está conseguindo construir uma agenda de compras que é bastante inovadora, que é uma articulação com o setor privado. Nós já conseguimos concluir negociação com várias redes de submercados, no caso do lançamento do Brasil Sem Miséria, no Nordeste, em Alagoas, com os nossos governadores. Nós conseguimos realizar a venda pela agricultura familiar para a rede de supermercados da região, de farinha de mandioca, de suco de laranja, polpa, geleias, tanto em Alagoas, Sergipe. E agora, na agenda do Norte, nós vamos estar executando também, no caso do Acre, então, além do programa de aquisição de alimentos, além do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que fortaleceu muito a rede da agricultura familiar no Brasil, nós estamos entrando agora numa rota de fortalecimento via rede privada. Então, várias redes regionais têm comprado a agricultura familiar, nós fizemos contrato com duas grandes redes nacionais e vários outros acordos estão sendo firmados. Hoje, inclusive, nós temos uma agenda à noite em Campinas, com toda a rede varejista no Brasil, para fortalecer esse casamento de venda direta da agricultura familiar extremamente pobre para a rede varejista de supermercados em todo o território nacional. Então, essa é uma ação que começa agora, começa pequena, mas nós temos uma grande expectativa de que vá ser uma rota, inclusive, de continuidade do PAA. Então, a agricultura familiar começa a vender para o PAA, aprende a vender, se cooperativa e passa a vender para a grande rede de supermercados no Brasil. Isso também é uma novidade e nós temos uma expectativa muito grande de que ela vá se ampliar e vá atingir todas as regiões. Bom, uma outra novidade importante do Brasil sem miséria é o Bolsa Verde, também presente nessa medida provisória, já em operação e aguardando votação da MP535. O Bolsa Verde, nesse primeiro momento, ele está voltado para florestas nacionais, para reservas extrativistas, para assentamentos especiais extrativistas, atingindo a população extremamente pobre. Isso é um detalhe importante, portanto, ele é uma agenda, ele está casando a agenda ambiental com a agenda da extrema pobreza. Não é remuneração por serviços ambientais, é, digamos, um primo dessa agenda de pagamentos por serviços ambientais, porque ele é voltado para a população extremamente pobre e acaba sendo um adicional. A família em extrema pobreza, extrativista, ribeirinhos, que a gente localizou em florestas nacionais, em reservas extrativistas federais, em assentamentos federais, eles têm direito ao Bolsa Família e, além do Bolsa Família, recebem o Bolsa Verde. É um pagamento de R$ 100,00 por mês pagos trimestralmente. Nós já fizemos o Busca Ativa e conseguimos localizar 18 mil famílias que têm direito, passarão a receber esse ano. A semana que vem a Presidenta vai lançar o Brasil Sem Miséria no Norte e nós já pretendemos entregar um novo cartão para 4 mil dessas famílias, portanto, também com o plano aqui em execução. Nossa meta, digamos, mínima é essas 18 mil famílias, mas a nossa expectativa, a doutora Janine, é chegar. Além disso, pretendemos ter já o cadastramento de 50 mil famílias esse ano. Portanto, a nossa ideia é até março do ano que vem chegar nas 73 mil famílias, atingindo aí uma meta para 2011, 2012 e, portanto, poder, a partir dessa aprendizagem, rediscutir o Bolsa Verde e ver como nós podemos ampliá-lo para outras ações. Por fim, já finalizando a apresentação, chegamos no nosso terceiro eixo, que é a ampliação dos serviços públicos. Como eu tinha dito, o Brasil Sem Miséria não busca somente ampliar a renda dessas famílias e garantir inclusão produtiva, busca também viabilizar que essas famílias tenham acesso aos serviços públicos. Parcela dessas famílias não tem hoje acesso a educação, não tem acesso à alfabetização de adultos, não tem acesso a um conjunto de serviços públicos que hoje são universais no Brasil. E a nossa avaliação é que, para chegar nessa família, primeiro, o busca ativa vai ter que funcionar, mas nós temos que aumentar a oferta de serviços. Então, eu vou passar alguns exemplos aqui de expansão e aprimoramento dos serviços públicos hoje afetados pelo governo federal e discutidos pelos estados e municípios, garantindo que esses serviços sejam revisitados e que possam ter foco nessa população extremamente pobre. E, ao mesmo tempo, nós estamos qualificando a oferta de serviços, mobilizando, fazendo cursos especiais. Nós fizemos recentemente, né, Ana, uma videoconferência com servidores no Brasil todo para discutir o Brasil Sem Miséria e discutir com estados e municípios como garantir que essa população, que a população mais vulnerável, a população que mais precisa, possa ter acesso aos serviços públicos. Então, aqui eu vou passar rapidamente alguns exemplos. Bom, aqui a lista de serviços que a gente já tinha se comprometido no lançamento do Brasil Sem Miséria, mostrando que ele tem esse foco de chegar, de levar serviços públicos, os vários serviços públicos. Tudo bom, senador? Os vários serviços públicos a essa população. E aí eu vou passar alguns exemplos. No caso da educação, nós estamos priorizando, no Brasil alfabetizado, as famílias do Cadastro Único e do Bolsa Família. Portanto, está havendo uma busca ativa dessas famílias para que a gente redirecione o Brasil alfabetizado. O Mais Educação. Nós, junto com o MEC, fizemos todo um levantamento das regiões onde nós temos um mapa concentrado de população extremamente pobre. Estamos viabilizando que a escola em dois turnos se dê exatamente onde a gente tem a densidade de crianças com esse perfil e casados também com regiões onde a gente tem maior violência. Fizemos um estudo bem interessante e expansão da rede de ensino técnico, onde um dos critérios passou a ser o mapa da extrema pobreza. Também estamos com recorte especial para as ações do PAC, que foram lançadas recentemente o PAC-2, nas áreas de saneamento, habitação, UBS, creche, praças do PAC, onde um dos critérios passou a ser o mapa da extrema pobreza, certo? Portanto, regiões onde você tem concentração de população extremamente pobre. E na área de serviços públicos, a saúde está usando o mapa da pobreza, ou seja, os territórios onde existe concentração da população extremamente pobre para redirecionar o conjunto dos seus serviços, seja a construção e reforma de UBS, seja a ampliação da cobertura das equipes de saúde da família que estão sendo direcionadas para essas regiões, inclusive com o setor censitário, não só os municípios mais pobres, mas olhando ter regiões dentro de cada uma das cidades onde se concentra a população extremamente pobre, as novas unidades do farmácia popular. Nós fizemos uma revisão do piso de atenção básica, o famoso PAB, atendendo também e tentando estimular que haja um fortalecimento das ações de saúde, onde a gente tem municípios concentrando a extrema pobreza. O Brasil Sorridente e o Olhar Brasil, em especial, nós temos uma estratégia muito importante, casadas com aquelas ações de qualificação profissional. Então, aonde nós estamos ofertando os cursos de qualificação profissional e de capacitação, nós estamos pegando essa população e viabilizando que eles tenham acesso ao Olhar Brasil e ao Brasil Sorridente, que muitas vezes o processo de capacitação não é só um processo de aprendizagem, também é um processo de garantia, garantia do próprio aprendizado, no caso do Olhar Brasil, garantia de saúde bucal, viabilizando, portanto, o acesso à intermediação de forma mais qualificada. E os consultores de rua, atendendo não só a nossa população em situação de rua, no caso da população extremamente pobre, mas também vai ser uma ação estratégica dentro da nossa agenda de combate a drogas. Então, aqui com vários anúncios aí de consultórios de rua, casados, no caso dos consultórios de rua, com a agenda de assistência social que eu mostro agora. Então, no caso da assistência social, tem uma questão fundamental que é na rede de assistência social que nós vamos fazer a contra-referência e a contra-referência. Nós construímos, inclusive, um acesso facilitado para a nossa rede de assistência social e para os servidores públicos que estiverem trabalhando com o Brasil Sem Miséria, para que a gente possa localizar a família e possa localizar os equipamentos públicos perto de onde essa família vai ser um Google BSM, um Google Brasil Sem Miséria, onde o servidor público pode conseguir identificar aonde tem um equipamento de educação, um equipamento de saúde, um CRAS funcionando, um CRES funcionando, um curso de qualificação profissional, portanto, facilitando o acesso para essa nossa população e garantindo isso que a gente chama de referência e contra-referência para o conjunto das nossas agendas, não só de renda, mas de inclusão produtiva. A expansão do serviço de assistência social, toda a expansão é voltada, assim como no caso dos outros serviços, no caso em especial da assistência social, para o mapa da pobreza e tudo isso, obviamente, nós estamos pactuando com estados e municípios para que os critérios sejam critérios negociados. E aqui nós temos uma novidade, que são as equipes volantes de assistência para grandes municípios, em especial com área rural, que não têm acesso à rede de assistência social, viabilizando, inclusive, no caso do BPC, pessoas com deficiência no meio rural que não têm acesso, inclusive, à informação e à população rural sem acesso aos CRAS e CREAS, e, no caso do Norte, nós vamos comprar 70 embarcações, garantindo CRAS itinerantes. Então, esse é um grande resumo aqui, para finalizar só um pouco do que nós já fizemos de pactuação. Como o senhor sabe, nós fizemos dois grandes pactos regionais, no Sudeste com todos os nossos governadores e no Nordeste também com todos os governadores. Vamos agora, semana que vem, para o Norte, depois Sul e Centro-Oeste. E estamos negociando com todos os estados, aqui algumas das fotos, muito rapidamente, com Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo. As pactuações já foram realizadas com os demais estados, elas estão bem avançadas. E estamos construindo também uma agenda de negociação com um conjunto de parceiros, desde do MST a CNA, passando aí pela rede de varejistas, grandes empreiteiras, Correios, Petrobras, Sebrae, Fonseias aqui, nossa presidenta Fonseias. Então, não deu para colocar foto de todo mundo, mas nós estamos com uma agenda bastante intensa, construindo, porque o Brasil Sem Miséria não é uma agenda somente do governo federal, é dos estados, dos municípios, parceiros privados e, certamente, queria aproveitar e finalizando, agradecer de pronto aqui, não só o apoio, com a parceria que nós também temos construído nessa casa aqui com o Senado. Obrigado, senhores. Você acompanhou a reapresentação da participação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais. Foram discutidas as diretrizes do governo para erradicar a pobreza absoluta no país. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.